Os olhos são atraídos por aquilo que é proporcional. O belo leva a esse conceito de proporção. Olá, meus queridos, tudo bem? Eu estou aqui com o Dr. Wilson Maia. Ele é um cirurgião dentista. Eu conheci ele aqui em Manaus e vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui com o cirurgião dentista. Foi o seguinte, eu dei uma palestra agora sobre proporção áurea, sobre proporção áurea, não aplicada design. Sobre proporção áurea. E eu estava lá falando exemplos de como a proporção áurea foi descoberta, como não é algo aleatório. E eu fui dando vários exemplos dela na natureza e em uso, até que eu entrei na questão da anatomia humana e tudo mais. E eu dei alguns exemplos sobre como a indústria... Indústria, não sei o nome, né? A odontologia. A odontologia. A terapêutica odontológica. A terapêutica odontológica, gostei. A ideia da proporção áurea eu mostrei, aí levantou a mão que tinha um dentista lá presente. Aí eu fiquei sabendo que o meu amigo aqui que produziu o evento, o Alessandro, está aqui atrás da câmera produzindo a gente, falou com uma amiga dele e essa amiga chamou ele. porque quando ela se consultava com ele, um dia ele chegou medindo ela e tal. Ela perguntou para que fazer isso, tirando um monte de medida. Aí ele falou, não, não, estou medindo aqui a sua proporção para alinhar com a proporção áurea. E assim a sua correção odontológica, né? Temo correto? A gente faz o planejamento para obter uma proporção, não só de sorriso, mas de acordo com a face, né? Bacana. Isso é importante, daí que vem a proporção áurea. Legal. E foi daí que ele chegou lá. No exato momento que eu citei o exemplo na medicina, tanto na cirurgia plástica e na odontologia, ele estava lá para confirmar. Cara, foi um momento meio irado, foi muito bacana. E acabou que acabou na palestra, a gente ligou para ele, ele teve que sair rápido para uma consulta e a gente correu para cá para gravar, entrevistando. Por que eu achei interessante gravar? Porque esse é um ponto na palestra que o pessoal valida bastante a questão da proporção áurea. Porque ultimamente saiu uns artigos na internet falando que a proporção áurea é um mito, que não funciona, que não tem nada a ver. E, pô, não é. É uma coisa encontrada na matemática. Kepler considerava a proporção áurea a joia da geometria, a mais preciosa da geometria. Então, foi muito legal essa confirmação. E o meu objetivo é perguntar coisas para ele agora em relação à odontologia, até para validar a questão da proporção áurea ser algo real e ser algo funcional em qualquer tipo de aplicação. Então, agora eu vou te perguntar, eu estou falando muito, né? Nem estou deixando com gap. Como foi que você estudou a proporção áurea? Que você teve contato com isso? Então, a primeira vez que eu tive a informação sobre proporção áurea é quando eu ainda era acadêmico. E dentro da odontologia existem várias especialidades. E dentre essas especialidades, uma delas me chamou a atenção, que foi a dentística e a ortodontia. Onde lidava com proporções da face em comum com a proporção dentária. Tamanho, altura, largura de dente com a face. E aí, isso me aguçou a curiosidade para estudar um pouco mais a proporção áurea. E aí, eu acabei fazendo posoleduação em ortodontia. E ortodontia é uma especialidade que lida muito com isso. Onde a gente estuda as análises faciais e as análises dentárias para poder determinar o melhor planejamento para o paciente e devolver a melhor harmonia facial. Aí, é aí que vem a proporção áurea. Então, depois que eu entendi o que era a proporção áurea, eu percebi que não tem como a odontologia viver sem a proporção áurea. Eu acho que é o fundamento para que a gente consiga, porque a natureza, ela já mostra para a gente. Não precisa você ir muito longe. Você aprende ali. No jardim da sua casa, você vê proporção áurea. No nascer e no pôr do sol, você vê proporção áurea no horizonte do mar, do rio. Na onda que curva, você vê proporção áurea. Então, por que você não entender com a natureza, não aprender com a natureza? Exatamente. Então, você tem que se aprofundar e devolver o seu paciente o que já está ali, já está na natureza a proporção áurea. Você precisa só entender. Então, na sua visão, depois que você faz essa intervenção, você já falou que as odontologias, sem isso, teriam uma perda enorme. Com certeza. Como você veria o seu trabalho se você não aplicasse a proporção no dia a dia, nas suas operações, nos tratamentos? Como é que o seu trabalho seria sem isso? Seria assim, vamos supor. Existe uma gama de profissionais que talvez não utilizem a proporção áurea dentro da odontologia. Então, por exemplo, por isso que às vezes você vê aquele cara sorrindo e fala assim, cara, acho que esse cara tem um dente muito grande para a face dele. Ou então, você diz, nossa, essa mulher tem um dente pequenininho. Então, intuitivamente, inconscientemente, nós estamos aptos a observar isso. Embora não entendamos, porque a gente sente. É como o Flan aparece. Justamente, você sente que alguma coisa está errada. Mas isso o seu inconsciente fala, mas às vezes a pessoa não entende. Então, quando você fala assim, vamos estudar a proporção áurea, aí você vai... Então, você sabe como vai determinar o seu planejamento. Então, a partir do momento, se o profissional de odontologia entende como que vai determinar esses parâmetros, essas mensurações, é muito simples fazer odontologia. Acontece que nem sempre todo mundo faz isso. E aí a gente vê grandes problemas na face dos pacientes. No design é interessante porque tem um grupo de pessoas que tem uma percepção negativa sobre a proporção áurea. Eu cheguei a falar na palestra, se telecorbuzeia como exemplo, que no começo ele achava algo negativo, mas depois que ele entendeu, aquilo revolucionou o trabalho dele e trouxe grandes frutos. Eu mesmo tenho alunos que no começo era contra a proporção áurea, entrou, aí olhou, 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 era contra e fez o curso, se apaixonou. Não faz um projeto sem a proporção. Então, é meio que um preconceito. Talvez por ter matemática, aí assusta o designer. Sendo que você tem como aplicar ela de uma forma intuitiva, sem cálculos. Você aplica, você fica fazendo um monte de cálculo, ou você já tem um grupo de técnicas mais simples de usar, sem precisar fazer frações nem nada? Não, a matemática, na verdade, a matemática é o princípio de tudo. Então, você já, quando você estuda as proporções, e você observa o que as referências citam lá nos trabalhos, a literatura, ela é unânime em falar sobre a proporção áurea em relação a diagnóstico, planejamento de odontologia, em medicina estética, né? Quem faz cirurgia plástica, dermatologia, sabe do que eu estou falando, né? Que é necessário entender isso. Então, nesse contexto de você entender, você não precisa estar lá pegando a calculadora, fazendo o cálculo para entender qual é a altura melhor da face, e qual é a profundidade melhor da face, qual o melhor ângulo onde eu vou observar o meu paciente. Se você entende, não precisa fazer essa, né? Existem protocolos hoje... Você vai pela geometria visual. É como eu ensino no curso também. Existem protocolos, existem proporções que é visual. Visual, geometria visual. Geometria visual, não precisa estar fazendo cálculo. Porque a proporção funciona como retângulo áureo. Você sabendo construir um retângulo áureo, você obtém a relação proporcional de 1,618, entendeu? É questão de entender a lógica. No curso online mesmo, não tem... A pessoa não fica fazendo cálculo. A pessoa domina aquilo, uma questão matemática, sem ser nenhum profundo matemático. Eu acho isso legal. Existe algumas análises, que a gente chama de análises faciais, quando a gente fotografa o paciente de frente ou de perfil. Então, às vezes tem aquele paciente, claro, que ele tem um terço superior, médio, inferior, maior um do que o outro. E se você entende de proporção, você vai falar para o seu paciente, olha, você tem um terço médio aumentado ou diminuído. Quando você fotografa o paciente de perfil, você vai observar se o paciente tem um perfil convexo, se tem um perfil reto, se tem um perfil côncavo. E aí você, como profissional dessa área, você tem que atentar para o paciente. Falar, olha, para você seria melhor ou reduzir mandíbula, ou aumentar a mandíbula, ou levar a face para frente, ou trazer para trás. Sempre tendo em base a proporção áurea. Sempre tendo em base a proporção áurea. Porque aí os olhos de qualquer ser humano não precisam de cálculo. Os olhos são atraídos por aquilo que é proporcional. O belo leva a esse conceito de proporção. Então, por que as pessoas mais belas do mundo, que são taxadas pelos tabloides da beleza, tem essa chancela? Por que aquele cara é bonito, aquela mulher é bonita? Porque sem entender a proporção áurea, você já observa que aquele cara ali é proporcional. Altura, largura da face, profundidade de face, tamanho de nariz, largura de nariz, tamanho dentário, o foco no sorriso do paciente. Então, tudo isso leva a você entender que, por que eu vou fazer cálculo, se as proporções já estão aí? É, a geometria visual. Geometria visual. Ele fotografa mesmo, tem uma câmera enorme, você tenta ver com uma lente desse tamanho. Eu uso essa aqui com a macro 100, então, precisa ter um flash circular. E, claro, não precisa ser um grande equipamento, mas a lente, sendo boa, a lente é o que vai ditar o seu trabalho. É claro, é uma máquina muito mais uma DSLR simples, você consegue fazer esse trabalho. E aí a gente usa, justamente com as fotografias, aí a gente traça as linhas horizontais, determina a altura do terço médio, o terço superior, o terço inferior. Depois se autografa o paciente de perfil, e a gente vai observar se o paciente, ou tem linha que a espécie fosse aumentada, diminuída, às vezes o nariz do paciente é muito grande, a gente sugere procurar um cirurgião plástico, às vezes o paciente tem ausência de zigoma, essa parte do osso para dentro, aí sugere uma cirurgia ortognástica, que é o buco marxigo levar toda a face para frente. E aí, esses trabalhos a gente vai jogando, né? Hoje em dia, com os programas de computação, seja no PowerPoint, seja no Keynote do Macintosh, você consegue brincar, né? Estabelecer a proporção. Eu digo assim, até minha filha de oito anos, ela sabe fazer isso. Às vezes ela fala assim, papai, esse paciente aí, papai, aquele cara não tem um queixo grande? Papai, aquele cara não tem um nariz aumentado? Porque ela vê a gente fazendo isso todo dia. Já treinada na proporção já. Já treinada na proporção. Ela sabe, né? Os olhos... O dia que eu tiver filho, vai ser assim também. Os olhos são atraídos pelo que é proporcional. Exatamente. Traz aquela sensação coesa para a cabeça. E é interessante isso, porque um tempo atrás, eu mostro até esse meme na palestra, teve um ilustrador americano, não sei se é ilustrador ou se é alguém no Photoshop, ele pegou vários rostos de artistas e distorceu. Ah, olha como é que a proporção não funciona para nada. Aí botou um monte de espiral e distorceu todinho. Como satirizão, dizendo que a proporção áurea é bobagem, não sei o quê. E a gente tem aqui agora você para dizer totalmente corretamente que isso funciona. O ponto que o cara usou para sacanear. Mas se você usar a proporção da forma certa, isso te auxilia tanto na odontologia, comigo no design, cara, eu não vejo mais o meu trabalho sem proporção áurea. Não existe, não existe. Isso é verdade. Você vai conversar com um arquiteto, eu lembro quando eu fui construir a minha clínica e eu chamei o arquiteto para ele determinar aquilo. Ele falou assim, Wilson, olha, eu acho que depois que a gente fez, ele falou assim, Wilson, o seu consultório, ele está num tamanho bom. Aí ele queria fazer menor. Aí eu falei assim, dentro da proporcionalidade de pacientes que eu atendo no consultório e o meu espaço, eu acho que está pequeno. Precisa aumentar um pouquinho mais. Então, hoje não tem como você determinar nenhum parâmetro se não tiver essa ideia de proporções. Legal que o título desse vídeo vai ser A Odontologia Provando a Proporção Áurea Através da Odontologia. Eu vou colocar esse texto que vai chamar a atenção do pessoal e que vai ser uma lição para a galera entender isso, né? Olha, existe assim, dentro da... Então, isso é uma ciência, na verdade, né? Quando você estuda, você entende melhor, tudo é muito mais simples de fazer. Quando você tem um entendimento, é muito mais simples. Isso é alguns autores, né? Fácil para quem sabe, né? Existem alguns autores, assim, dentro da odontologia, por exemplo, tem um cara que é muito famoso no mundo inteiro chamado William Arnett. Ele mora em Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é um... É tipo assim, eu considero ele o meu mentor intelectual nessa área de análise facial do sorriso, análise facial, seja no sentido frontal ou lateral. É mesmo? E esse professor, né? Tinha um curso com ele uma vez nos Estados Unidos, no Congresso, e ele tem vários trabalhos publicados na literatura, e constantemente ele fala sobre as proporcionalidades. É incrível, né? Então, tem como você não trabalhar assim. O que você acha das pessoas que falam que a proporção oral é um mito, que é algo que não existe? Ah, a pessoa, quando ela fala que não... que a proporção oral não existe e que é um mito, né? Eu acho que essa pessoa, ela está viajando. Ela precisa ler mais, ela precisa estudar mais, ela precisa ter um entendimento mais... não precisa ser um entendimento profundo, mas um entendimento superficial do que é a proporção áurea. Basta isso. É simples. Eu costumo dizer que a pessoa, ela não é obrigada a usar, mas não tenha essa ignorância de tentar dar uma opinião certeira. Não seja cético, né? Não precisa ser cético. Não, eu não quero... Existe, você não é obrigado a usar, mas existe e funciona muito bem. Funciona perfeitamente, né? A natureza está aí para nos ensinar. Um exemplo claro. A natureza está aí. Então, se você não usar a natureza como seu professor... O interessante é que uma das coisas que me engatilhou para a proporção áurea foi quando eu fiz meu TCC, eu me formei em design de produtos e gráfico, né? Era aquela grade mesclada. E meu TCC, eu fiz uma aeronave de treinamento, monomotor, interior e exterior, e eu comecei a fazê-la com biomimetismo, baseando na forma de uma libélula. E daí o professor falou, pô, biomimetismo tem a ver com proporção áurea também. E daí eu comecei a pesquisar mais. Aí eu fiz o projeto inteiro com proporção áurea. Interior, exterior, os bancos, o painel, a marca do avião, tudo em proporção áurea. Hoje em dia eu consigo olhar naquela época e ver que eu cometi uns erros, porque agora tem uma carga de conhecimento muito maior. Mas foi o primeiro momento, acho que se eu não tivesse feito esse TCC, eu não teria que estar agora há pouco palestrando sobre a proporção áurea. E estando aqui com você, é interessante que umas coisas se conectam, mas começou com isso, de se espelhar no que já está criado na natureza e trazer esse conhecimento para o projeto. É simples, é simples. Você vê que a gente tem exemplos claros aí, os grandes arquitetos que foram lendários no nosso país, a gente vê o próprio Oscar Niemeyer, quando construiu Brasília, se ele não soubesse proporção áurea, o que seria daquelas obras daquele cara? Um homem que é homenageado depois de morto. Então quer dizer, é simples entender. E na palestra eu falei do Le Corbusier, e você sabe que o Le Corbusier com o Niemeyer teve relação entre os dois, né? Não sabia disso, os dois tiveram... Ele conheceu. Olha aí, não sabia disso. Eu assim, eu... Às vezes a... E como o Le Corbusier é um defensor da proporção áurea, provavelmente ele influenciou o Niemeyer também. Você pode ver que os trabalhos... Eu estou falando pela minha área da odontologia, né? Os melhores trabalhos na literatura estão... Aí é só levantar a literatura, né? Eles... A ênfase maior é sobre as proporções, sobre a estética facial, sobre a profundidade, sobre as proporções da face com sorriso. Um está atrelado ao outro. Não tem como se separar. Não teria como... É interessante. E eu falo isso muito para os alunos, né? Que a proporção, ela não foi inventada. A pessoa não virou, ah, vou inventar um número infinito. Não. Ela foi descoberta na natureza. Lá na Grécia Antiga, com Euclides, na divisão em média, extrema razão de um segmento, ele conseguiu extrair... A gente extrai isso de um pentágono regular, sempre. Sem erro, né? Como eu mostro naqueles diagramas lá. Então, ela não é inventada. Ela foi descoberta. Então, não tem como você dizer que é um mito. Porque está ali. Se você pega uma expressão geométrica, você tira esse número ali. Você extrai esse número, que é um número infinito, né? Uma dízima periódica infinita. Apesar de ser um absurdo, é real. Não. E aí, a proporção áurea, ela está aí. Ela está aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só não entende isso quem não quer. Se você trabalha com a proporcionalidade, a natureza está aí. Tudo certinho. Tudo certinho. Para quê? Para melhorar a vida do ser humano. Então, nós, seres humanos, a gente tem que entender isso aí. E aprender, né? É, aprender. Como exemplo, as formas. E melhorar a vida das pessoas, né? As pessoas procuram a gente e falam assim, por que será que eu tenho um queixo maior do que o nariz? Por que será que minha face é mais baixa do que da minha mãe? Ela falou assim, falta proporção. Falta proporção. Exatamente. Pessoal, por que o projeto está faltando alguma coisa? Falta proporção. É claro que um projeto não é só proporção. Não adianta nada você fazer algo proporcional, esquecer tipografia, esquecer a cor, esquecer conceito. Mas, cara, a proporção, quando você alia com essas coisas bem feitas, ela dá um salto quântico na qualidade do trabalho. E talvez com um dentista, ele pode ter uma técnica boa, mas se ele não fizesse estudo, ou se, quer dizer, o cara tem uma técnica boa como dentista. Eu imagino que depois que ele tem esse contato, o trabalho dele suba muito. Aconteceu com você também, como acontece com os designers, quando pega a proporção e dá um salto na qualidade? Com certeza. A proporção áurea. Você conseguiria pensar quando você começou a usar ela, se teve um salto na qualidade do seu trabalho? Com certeza. Eu já faço odontologia, já. Eu me formei em 91, né? 91 para 92. Eu já faço isso, eu sou formado há 27 anos. E aí, ao longo desses anos, eu fui estudando, né? Fazendo pós-graduação, né? Laticenso, escriticenso, né? Estudando intensamente. E a partir do momento que eu percebi que a proporção é o carro-chefe, é o que demanda os resultados, né? O sucesso dos tratamentos, né? Realmente o up foi muito intenso, né? Foi lá pra cima e todo dentista sabe disso. Então, por isso que tem que observar a altura, profundidade, largura, linha de sorriso, né? Como é que tá as proporções, né? Em termos de percentual de tamanho dentário. Senão, não vai dar certo. É, bacana. Então, ela deu um salto na sua qualidade de trabalho. Com certeza, olha, é exponencial. Comigo foi a mesma coisa e eu vejo isso nos mesmos alunos, cara. O cara entra e pum, dois meses depois, três. Parece mágica. Eles falam, pô, parece mágica. Depois que eu entendi realmente, né? Que era isso que demandava o meu trabalho, né? A minha vida melhorou muito, né? Os resultados foram assim, significativamente, né? Foram significativos na vida, na qualidade de vida dos meus pacientes. Bacana. Então fica a mensagem, pessoal. Você foi dentista ou designer, estude pro Boston Aurea, beleza? Tá gravando ainda? Eu tô perguntando aqui pro meu amigo aqui. A produção, a gente tá com a produção aqui atrás. E a câmera, às vezes, só grava 20 minutos, né? Então, pra encerrar agora, é isso. Eu acho que esse vídeo meio que provou um pouco, né? Ou bastante até, a questão da proporção. O que foi? Vocês estão... Caiu aí? Não? Continuou? 21. 21? Tá indo, tá indo, tá indo. Então, esse vídeo mostrou muito bem isso. Como a proporção é algo tão flexível que pode usar em coisas diferentes, né? Em qualquer tipo de rosto, qualquer tipo de etnia, você consegue aplicar ela. Consegue. Em qualquer tipo de projeto, eu também tenho essa visão que você consiga aplicar a proporção. É, e outra coisa, como o professor agora, ele citou, né? Qualquer tipo de etnia, né? Então, a beleza, ela é peculiar pra cada etnia. Mas, claro, você usa as proporções nas suas devidas etnias. E a proporção é sempre a mesma. E é sempre a mesma, não tem como. A proporção de ouro. É, é ideia. Você vai tratar um paciente... Estamos na proporção de ouro, olha só. Isso, exatamente. Vai tratar um paciente negro, usa a proporção. Um paciente índio, usa a proporção. Um paciente branco, amarelo, usa a proporção. Porque as peculiaridades é de cada um, mas a proporção serve pra todos. Igual o design. Qualquer projeto é diferente, mas o proporção você pode usar em qualquer projeto. Qualquer um. Esse é legal, essa questão da diferença e da igualdade ao mesmo tempo. É a questão da paradigma da forma. Eu citei hoje também que todos nós somos diferentes e ao mesmo tempo todos nós somos iguais. Cada um, eu e vocês somos diferentes e ao mesmo tempo nós somos iguais, né? É legal esse paradigma. É legal. Então, finalizando com esse paradigma, nós ficamos por aqui. Wilson, muito obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, professor. E, poxa, sem palavras, cara. Muito bacana. Eu que agradeço aqui, né? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E curta aí o vídeo, comenta aí, faça alguma pergunta. Eu vou enviar pro Wilson ver. Então, comenta aí, faça isso movimentar. Eu falei pra ele que todo mundo ia gostar. Todo mundo ia amar. Que bom. Então, até mais. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.